O Superior Tribunal de Justiça decide que terceiro interessado também pode propor ação de levantamento de curatela. O Código de Processo Civil de 2015 prevê que o Ministério Público, o Interditado e o Curador podem propor ação de levantamento de curatela. Mas não deixa claro que outras pessoas não têm esse direito. No estado do Mato Grosso, uma mulher entrou na Justiça para saber se era ou não necessário manter a curatela de um homem que se envolveu em acidente de carro e depois foi aposentado por invalidez. A autora da ação foi condenada após o acidente a pagar indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia à vítima. Ela alegou que o interditado não tem mais a patologia que causou a interdição ou então que teria havido melhora significativa no quadro clínico. E por isso, a pensão vitalícia poderia ser suspensa. Em primeira instância, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito por falta de legitimidade da autora, já que não está previsto ação proposta por terceiros interessados no Código de Processo Civil. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui explicou que a regra do CPC não é taxativa. Disse que é admissível propor a ação pessoas qualificadas como terceiros interessados em levantar ou modificar a curatela, especialmente aqueles que possuem relação jurídica com o interditor.